Gente, informações bombásticas que acaba de chegar a respeito da Sasha Meneghel, a filha da apresentadora Xuxa Meneghel, em que já esta dado muito o que falar, já é destaque nos principais portais da imprensa de todo o Brasil, notícia que envolve policia-gente, vocês acreditam se quiser, você não ouviu errado a polícia. A gente vai explicar tudo para você em detalhes, fique até o último segundo do vídeo para saber tudo o que aconteceu, antes daquele recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido e fácil só clicar no botão vermelho da inscrição e ativar o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real, deixe o seu like faz muita diferença para a gente realizar o nosso trabalho, nos siga no Instagram, arroba notícia suboficial eu quero saber claro a sua opinião sobre a atitude da Sasha, essa situação envolve gente o marido da filha da Xuxa o João Figueiredo. Que é um cantor evangélico a primeira notícia que chega gente, uma bomba sobre um processo que envolve uma suposta fake news de sexualidade da Sasha, outra notícia é a que envolve polícia, a primeira notícia que chega aí sobre a filha da Xuxa. Gente há alguns anos atrás um portal da internet trouxe uma reportagem sobre a filha da Xuxa dizendo que ela seria entendida usando essa palavra no título e colocando ela, de uma outra garota, que no caso seria amiga da filha da Xuxa, elas estavam jogando vôlei e a manchete do portal da imprensa trouxe essa publicação como você acha se a Sasha e a amiga fossem gays. O que é mentira, a Sasha obviamente entrou com um processo na justiça e segundo as informações do jornalista Léo Dias que pertence aí ao portal de notícias Metrópolis, agora o processo tá ganhando um novo capítulo, a informação é que a Sasha acabou ganhando desse portal pouco mais de 20 mil reais. A segunda é que envolve polícia, nessa primeira informação segundo Léo Dias essa arte ficou muito triste claro, porque envolve a amiga dela que nem famosa era nessa confusão. Ela ficou realmente muito chateada, com a situação ela já tinha entrado na igreja evangélica. Chega a bomba que a polícia acabou sendo envolvida numa outra situação com a filha da Xuxa, situação triste porque muita gente pensa que a SAS é rica por ser filha da Xuxa. As coisas não são muitas vezes quando como parecem. Deixe o seu like para fortalecer o canal. O João Figueiredo, um cantor gospel muito conhecido, começa a frequentar uma igreja evangélica e inclusive conheceu o marido dela nessa igreja. E nessa igreja, segundo informações que chegam da imprensa, eles conheceram um homem, e esse homem era bem falado na igreja. Os irmãos ali da congregação conheciam todo o trabalho que, esse rapaz fazia especialmente no que seria na indústria imobiliária. Esse homem tinha sempre uma imagem positiva sobre os irmãos ali da igreja. Todo esse contexto tá girando em torno da sua vida pode melhorar ainda mais. Gente a Sasha não é uma pobre coitada, ela não tá passando fome nem necessidade, mas isso não impede isso que vai acontecer na sequência que depois gerou a polícia. Uma tremenda bomba acontece na vida dela. Gente o João Figueiredo pegou uma quantia dele em torno de 1 milhão e 200 mil reais. Decidiram investir num projeto que seria desse irmão da igreja. Chamado de Shake do Limite Coins eles pegaram essa quantia acima de 1 milhão de reais, 1 milhão e 200 mil reais. Deram na mão desse irmão que dizia que conseguiria ganhos muito maiores do que eles conseguiriam por exemplo em investimentos comuns. A Sasha foi lá acreditando por ser uma pessoa da igreja, ela já acreditava muito no que tava ali em torno dela e colocou esse dinheiro. E de repente ela falou poxa passou uns 3 meses já e eu não tô vendo o meu investimento, não tô vendo crescer como ele falou que ia crescer, não tô vendo as coisas acontecerem como ele disse que iria né acontecer, aí é que acontece o capítulo mais traumático. Ela tava acreditando nesse irmão da igreja chique dos bitcoin desde o princípio. Isso porque quando ela pede o dinheiro de volta ele simplesmente diz. Que não pode dar e alega ali um monte de problemas. A Sasha Éclaro entrou com um processo judicial além dela outros irmãos da igreja também. E o caso acabou terminando na Polícia Federal. A Polícia Federal acabou abrindo uma investigação para tentar entender o que que tava. Acontecendo como uma pessoa que se dizia empresário evangélico na igreja pegando dinheiro de pessoas importantes até mesmo da filha da Xuxa. Qual cidade e estado você é? Comente abaixo do vídeo e se inscreva no canal.